A prestação de contas faz parte das obrigações determinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e desta vez se refere aos meses de maio a dezembro do ano passado. Nestes últimos dois quadrimestres de 2023, o montante bruto arrecadado foi de 8,23 bilhões de reais. No mesmo período de 2022, foram 7,52 bilhões. O Imposto sobre Serviços, o ISSQN, fechou o ano de 2023 com arrecadação superior ao Imposto Predial e Territorial, IPTU, atingindo a marca de 1,17 bilhão de reais no último quadrimestre. Em relação às despesas com pessoal e encargos, juros, investimentos e dívidas, a prefeitura gastou 8,34 bilhões de reais em 2023, o que gerou um déficit de 111 milhões de reais em relação ao que foi arrecadado. Ainda em pandemia, muitas obras ficaram paradas, os contratos foram suspensos devido à questão da pandemia e quando retornamos, a final de 2022, as obras avançaram muito. É normal que tenhamos esses déficits, uma vez que estamos investindo muito com o dinheiro público. Na saúde, a aplicação esperada era de 15% da receita total, mas a prefeitura aplicou 21,13%, total de 6,1 bilhões de reais. Na educação, a expectativa de aplicação da receita era de 25%, mas foram investidos 26,01%, total de 6,48 bilhões de reais. Os servidores da Comurgue estiveram na Câmara Municipal para manifestar. Eles cobraram melhorias no Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores, o IMAS, e protestaram contra a terceirização de serviços. É importante que a população esteja ciente e presente para que o prefeito olhe nos olhos daqueles que não estão satisfeitos com ele e responda. Então, é a prestação de contas, é para mostrar os números, saber onde está o dinheiro, o que foi feito com o dinheiro. A gente vê um aumento do investimento na cidade também. Acho que isso é relevante, até porque o que nós queremos da prefeitura é principalmente prestação de serviço para a comunidade.